Eu um dia também disse, me disse, que eu ia aprender a jogar, a jogar capoeira de Angola Que jogo de dentro é a unirina, o jogo de dentro e de fora, o jogo de Angola também Olha o jogo da capoeira, é jogo bonito e não mata ninguém, olha aquele senhor Eu um dia também disse, que eu ia aprender a jogar, a jogar capoeira de Angola Que jogo de dentro é a unirina, o jogo de dentro e de fora, o jogo de Angola também Olha o jogo da capoeira, é jogo bonito e não mata ninguém, olha aquele senhor E esse nojo E esse nojo E esse nojo